Depois de ligar duas vezes para a BRK, mandar mensagem sobre um vazamento, já tem dois dias que está desse jeito Eles falam que vem, não vem, vai estar nos casos de ficar sem água aqui Dois dias já que a gente está ligando, já ligou duas vezes, eles falam que tem prazo de 12 horas E cada hora que passa vai aumentar mais o vazamento, está só aumentando Quando a nossa equipe chegou, a BRK já estava no local, consertando o vazamento no hidrômetro do seu Alberto Segundo o morador, a água jorrava desde a última terça-feira Um vazamento grande, o cano estava quebrado, a gente ligou no 0800 e lá a atendente falou que tinha 12 horas para vir consertar E deu as 12 horas, a gente pediu urgência no conserto, deu as 12 horas e eles não vieram E do outro dia, na quarta-feira de manhã, a gente ligou no WhatsApp da BRK Mandei o vídeo mostrando vazamento, dois vídeos e mesmo assim eles não vieram A gente ainda ligou à noite, de novo, mais duas vezes para ver se vinha fazer o conserto e não vieram Segundo o funcionário da BRK, que atendeu a demanda, o hidrômetro se rompeu por causa do tempo de uso A preocupação do seu Alberto era com o desperdício É muita água, essa água daria para abastecer uns dois bairros, é muita água que está vindo embora Agora ele quer saber por que a concessionária demorou tanto para resolver o problema As outras vezes elas vinham mais rápido, agora dessa vez demorou muito Ficar três dias sem o conserto é muito escaso Obrigado Obrigado Obrigado